O sistema defensivo virou o foco das atenções no Vitória. Primeiro porque com os dois gols sofridos, o time se tornou a pior defesa do Brasileirão, ao lado do Lanterna Atlético Goianiense. São 36 gols sofridos em 23 jogos. Outro motivo de atenção é o jogo aéreo. Os dois gols da Raposa vieram de jogadas pelo alto e ao todo foram nove cabeceios do Cruzeiro durante a partida. Eu acho que é uma coisa que não preocupa tanto, porque a gente vem trabalhando dia a dia muito e no lance do gol a gente tem a felicidade do cara conseguir subir um pouco mais que a gente fazer o gol. E por causa da expulsão de Nery, Zedu deve ser titular pela primeira vez com a camisa do Vitória. Com tantos olhares voltados para a defesa, a comissão técnica rubro-negra fez um treino especial com os zagueiros, pensando em como parar o ataque do São Paulo, que é o sexto melhor do Brasileirão. Eu acho que o trabalho sempre é intenso, todos os dias a gente trabalha intenso e eu acho que a defesa está treinando a cada dia mais firme para poder sair os jogos e sofrer gols. E essa semana não vai ser diferente, a gente vai trabalhar da melhor forma possível para poder não sofrer gol no jogo contra o São Paulo. Por outro lado, o São Paulo não deve ter força máxima neste domingo. Isso porque a equipe paulista vai disputar essa partida entre confrontos decisivos da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas a comissão técnica tricolor garante que não deixou o Brasileirão de lado. Estamos no São Paulo, no São Paulo tem que ganhar e competir em tudo que disputa e em todas as competições. Para vencer neste domingo, Vitória precisa quebrar um tabu histórico de nunca ter ganhado do São Paulo no Morumbis. São 20 partidas com 17 derrotas e apenas 3 empates. E o último deles foi em 1997, a 13 jogos. Mas mesmo assim, o torcedor rubro-negro segue confiante em busca dos 3 pontos. O tabu é para ser quebrado e dessa vez o Vitória vai lá e vai ganhar um jogo como o gol do Palmeiras para a primeira vez lá no campeonato desse mesmo. O tabu é para ser quebrado, eu acredito no meu leão. Pega ele, leão, para cima dele. Pronto, é isso aí. Gostei. Tabu é para ser quebrado, né? Às vezes quando a gente acha que está complicado, é um momento que vai, clareia. Lembra aí o Palmeiras, né? Vitória chegou lá e surpreendeu. Não tinha vencido lá, tinha mais 37 lá. Não, no Brasileiro não. Venceu em São Paulo é diferente. Não mistura as coisas. Não desorganiza a barba. O árbitro do São Paulo é diferente. Mas assim, minha gente, deixa eu colocar uma coisa para a gente começar a entender. O São Paulo precisa ganhar porque a natureza dele é ganhar os jogos. Ele está em três competições, está bem. Mas o Vitória não. O Vitória necessita desesperadamente repontuar. Aquele ponto que aquele árbitro, que eu não quero mais falar um nome dele, na vida, tirou do Vitória, complicou mais ainda a vida do Vitória. O Vitória está ali, pertinho. Pode se dar mal nessa final, nessa quarta rodada. Até porque depende do Corinthians, que eu acho que vai tomar um lepo lá do Fortaleza. Mas abaixo também tem o Fluminense, que muito provavelmente vai ganhar seu jogo. E se o Vitória não vencer, pode entrar na zona. É mais complicado. Agora vamos ver as condições do Vitória. O Vitória vai sair daqui um time todo fechadinho, espero que seja. Segurar o máximo possível o primeiro tempo. Segurar o tempo tentar soltar para ganhar o jogo. É difícil? É. Impossível? Talvez. Mas o Vitória nunca conseguiu essa façanha de vencer o São Paulo lá. O São Paulo é o único time de São Paulo que todas as vezes endurece para cima do Vitória. Então o Vitória tem dificuldade de ganhar lá. Agora não. Agora tem algum contexto que favorece o Vitória. Por exemplo, o técnico Carpines esteve recentemente lá no lugar do Zubeldia. Então de repente ele conhece o São Paulo, pode ajustar e o Vitória pode ganhar. O São Paulo também vende um grande jogo agora. Vai colocar reservas na equipe. Tudo isso favorece a equipe do Vitória. Agora é preciso o Vitória querer e saber vencer. A preocupação com a Zaga, perfeito. Mas a Zaga tomou muitos gols também. Por quê? Normalmente quem toma muitos gols faz muitos gols. E no Vitória tomou muitos gols e não fez muitos gols. E todas as vezes que o treinador consegue organizar o time, ele organiza o meio campo, organiza lá atrás, organiza o meio campo. Mas lá na frente ele não consegue organizar, ele não encontrou um jogador, um craque e tal, que possa viabilizar um ataque bom, um ataque forte de meter medo. Então sempre vai ser num contra-golpe, numa bola de oportunidade para vencer. Então é muito difícil jogar 90 minutos, sei lá, 100 minutos e arriscar duas, três bolas para o gol. Muito embora, no jogo contra o Cruzeiro aqui, o Vitória tomou a dianteira, marcou o Cruzeiro lá em cima e conseguiu fazer um excelente primeiro tempo. Aliás, nesse campeonato, acho que o Vitória entregou muito mais do que se esperava no primeiro tempo. Segundo tempo aí voltou de novo aquela covardia de ficar atrás e ninguém aguentou e terminou o resultado. Agora, contra o São Paulo, mais uma vez, repito, o Vitória tem chances? Tem sim. Agora tem que, de fato, fazer o trabalho certo, correto para sair de lá com três pontos. Pois é, um grande detalhe que passou um pouco despercebido, não foi até acertado, é que são jogos, Ju, em que tem vários clubes envolvidos em várias competições. E o Vitória soube, perceba que 90% das vitórias do rubro negro foram com times que estavam alternativos. E isso não é um problema do Vitória, é um problema do time, irmão. Cada um que se vire. O Inter veio para cá porque estava preocupado com a decisão da Sul-Americana, veio com um time misto, pau. O Atlético veio com um time misto porque tinha uma decisão, um jogo importante da Libertadores, pau. O Palmeiras botou o time misto, caiu na ripa. O Fluminense não, o Fluminense foi competência do Vitória, por isso que eu disse 90% dos jogos. O São Paulo, Emílio, vai repetir a mesma característica dos jogos em que o Vitória, além de ter sido melhor, e teria, por justiça, teria vencido o Cruzeiro na mesma condição. Time alternativo, time misto e o Vitória foi melhor do que o Cruzeiro. O azar da expulsão é uma tomada de decisão do atleta, eu tentaria deixar ver o que aconteceria. Porque 2x1 eu jogando melhor, é mais fácil eu fazer o terceiro do que eu tomar o segundo do empate. Porque eu estava melhor. Mas, a expulsão mudou o jogo, todo o panorama do jogo. Ele troca, traz os 5 titulares de volta, aperta, e aí, pra mim, houve vários equívocos do Carpini, quando recuou excessivamente com suas mudanças, que não deram certo o time, e trouxe o Cruzeiro muito pra cima. Quando o São Paulo, tirando o Neres, ele tem o Edu, mas é 11 contra 11, um time querendo o resultado, que o Vitória tem demonstrado isso, contra um time alternativo, um time misto. Ora, é problema de quem está botando um time misto, ao Vitória cabe, aproveitar as oportunidades que estão lhe sendo dadas. E espero que seja mais uma que o Vitória aproveite.